Música Quase 14 milhões de famílias começam a receber nesse mês o Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome deve repassar 2 bilhões e 300 milhões de reais aos beneficiários em todo o país. Em média, cada família deve receber 166 reais. Os recursos ficam disponíveis para saque por 90 dias. Mais informações na página do Ministério na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.